Você já percebeu que é a primeira vez na história da humanidade que a gente está vivendo com 5 gerações consumidoras ao mesmo tempo? A gente tem a bisavó, a avó, a mãe, a filha e a neta, vividas ao mesmo tempo, as 5 gerações juntas, ao mesmo tempo. Quantos problemas acontecem no nosso mundo por causa dessas 5 gerações? São 5 necessidades de consumo diferentes. Quantas soluções a gente não pode criar para ajudar cada uma dessas gerações, como público-alvo nosso? Os shoppings entenderam isso muito bem. Os shoppings antigamente, eles tinham o que no shopping? Há uns 20 e poucos anos atrás. Eles tinham uma divertilândia para você brincar lá, cinema, uma praça de alimentação e umas lojazinhas, certo? E hoje, depois que os shoppings entenderam que a gente está vivendo com 5 gerações juntas e a família inteira vai para o shopping, como é que é o shopping hoje? Ainda tem a divertilândia, tem o cinema, tem a praça de alimentação. Tem loja de grife para a mãe, loja de atitude para a filha, brinquedoteca para deixar o menininho lá, enquanto a família vai passear no shopping. Farmácia, se a bisavó quiser comprar remédio, que precisa de remédio, tem farmácia em alguns shoppings. CVC, para você comprar uma passagem e viajar, a avó com o dinheiro da aposentadoria, quer gastar com o quê? Com passagem, aérea, turismo e restaurante bom. Tem muito restaurante bom em shopping hoje também. Então tem tudo. O shopping atende hoje todas as gerações. Vai o menininho, a família inteira para o shopping. Enquanto o menininho, de 5 anos de idade, fica dando piti no chão, porque quer o último Ben 10 que saiu, a bisavó na 3 metros e quer sentar, porque ela não aguenta andar o shopping todo. Então o shopping tem que colocar banco, tem que colocar um monte de coisa lá para atender todo mundo junto. É muito interessante a gente pensar nisso. O que a gente pode fazer para atender cada uma dessas gerações? Existe alguma ideia na sua cabeça? A gente pensa assim no mundo digital. Poxa, mas eu vou tentar atender o bisavô, a avó. Eles não usam internet. Cuidado com isso aí, eles não usam internet, tudo bem. Mas, às vezes você, por exemplo, pode inventar um aplicativo aí para monitorar os batimentos cardíacos do idoso, por exemplo. E quem vai monitorar é a mãe ou a filha, de lá dos 30, 40 anos de idade. Eles que usam o iPhone e vão monitorar os batimentos cardíacos do idoso. Então você pode criar sim produtos até digitais para atender os idosos, pessoas que não estão na internet, para que a pessoa da família monitore ou consiga olhar esse aplicativo, esse site, para monitorar o idoso. Existem diversas soluções. O que a gente tem que fazer é olhar as coisas do dia a dia que todo mundo vê de uma maneira diferente. Com isso, a gente consegue criar um negócio e várias oportunidades de negócio para a nossa vida.